Rosa Mãe era a velha amiga da casa dos pais, que me lembra ainda Era a mais competente das criaturas, via-se no rosto que já fora linda Velha de um passado, vivida e guardada na arca do tempo Contava-me histórias e lembrava lendas a todo momento Dela que aprendi papões, borralheiras e naus, catrinetas e mil adainhas Histórias de reis, fadas e dragões, coisas de encantar Com ela o aceia, limpeza horas e a vida toda arrumada Arragrada, perfeita, asseada, tudo se cumprindo, feito a deslizar Tão certa, tão limpa, tão sólida e tão pura, tão mansa e segura no seu arrumar Mas à noite, à noite, à noite ela olha para o teto e põe-se a pensar À noite, à noite, à noite ela põe-se a recordar À noite, à noite ela olha para o teto e põe-se a sonhar A hora prevista com gestos marcados puxava e usava da mesma cadeira Com gestos polidos e gastos pelos anos e pelos desenganos de um viver igual Tinha o voto antigo de uma castidade que já nem é peso e perdeu consciência E a memória viva daqueles bons rapazes que a queriam em menina e a quem tratou mal E teve doutores e até um sargento com cavalo e espalda que a quis noivar Mas lá dentro crua a lembrança acesa e a chama bem presa Daquele que a fez negar E que foi amada e que foi amada e que foi amada com alma calada E ela acuma bem presa e a quem tratou mal E ela acuma ao canto da sala com a renda na mão e a vida parada E tive a recordar A espera do amor que nunca abraçou quando era menina e em tempo de amar Mas à noite A noite A noite Ela olha para o teto e põe-se a pensar, a pensar, a pensar A noite Ela põe-se a recordar A noite Ela olha para o teto e põe-se a pensar, a pensar A noite A noite Ela põe-se a pensar, a pensar, a pensar, a pensar e a pensar A noite A noite E aí A CIDADE NO BRASIL